Nós estávamos patrulhando aqui e flagrante pegamos aqui o cidadão comprando a droga aqui nessa residência. Uma residência já conhecida como boca de fumo aqui. Pessoas já foram presas, inclusive tem familiares deles presos pelo crime de tráfico de drogas. E hoje logramos êxito em pegar a pessoa saindo do ponto de droga aqui comprando a droga. Sargento, nós estamos adentrando na madrugada de sexta-feira. E é quase que difícil o senhor passar um plantão sem ter um flagrante, principalmente ligado ao tráfico. Isso aí é o que, sargento? É experiência? É quilometragens de estrada? Enfim, é o tato policial? É a perspicácia? Como é isso, hein? Eu acredito que a nossa cidade está perdida com o tráfico de drogas. Hoje aconteceu uma grande apreensão com o DENAC aqui na nossa cidade. E, infelizmente, pessoas escolhem o caminho mais fácil de se ganhar dinheiro e acabam se enrolando. Uma hora ou outra acabam caindo. E hoje foi a hora desse cidadão aqui. Você mora onde? O bloco do teu carro é de Curitiba, né? Curitiba, eu não quero falar. Não, você tem passagem pela polícia? Eu controlo o usuário, não tenho nada contra. Eu tenho a pena, eu tenho a dó. Eu não quero a cabeça, eu vou vir amanhã e cair. Você tem parente aqui? Tenho meu pai. Seu pai. E você, pequeno? Eu tenho parente, moro aí. Você mora em Curitiba, ou não mesmo? É, eu tenho parente que mora aí, né? Cada vez em quando ele vem. E você tem passagem? Não, porque eu tinha o paguejo. Aí essa pedra você pegou do pequeno ali? Não. Não foi assim, né? Encontramos um camarada, né? Pegamos um camarada aí. Não foi pegar nada com ele, não. Pegaram essa droga com o... Não, também é um outro colega, aí ele tem outro cara. Aqui no Paredão das Lamentações, o... Grande. Qual a sua idade, meu? Tenho 18. 18. Já com algumas passagens, hein? Não, senhor. Não tem nenhuma passagem, não. Nenhuma? Nenhuma. Tá, e o bagulho ali? Tudo meu. Tudo seu? Meu. O rapaz pegou contigo mesmo? Não, senhor. Não pegou nada comigo, não. Uai, quem pegou contigo? Não, ninguém pegou nada comigo, não. Só... O que é que tá dentro da minha casa é meu. O que ele pegou lá na rua não é meu, não. E a tua mãe é ao lado? Minha mãe? Não tem nada a ver com isso, não. O que é do lado é do meu, só. Ô, mãe, tinha droga dentro da tua casa? Tem nada que tá lá não, meu senhor. O canhão é teu ou pequeno? É meu, senhor. Pra que é um 381, Oliver? Porque eu tava recebendo ameaça. De quem? Ah, de um cara que falou que ia me matar, hein? Ninguém fala que vai matar alguém de graça. Tem que ter alguma treta na parada. Senhor, porque... É o seguinte, meu pai já tem passagem e... E ele cometeu um assassinato. E daí, a família do falecido falou que ia matar meu irmão, meu irmão. E eu, minha mãe. E eu não ia ficar esperando ele lá pegar a revólver pra ele matar minha mãe, não. Eu comprei esse revólver por pouco tempo aí, ó. Comprei pra me defender e defender minha mãe. Esse ponto de venda de drogas aí já há muito tempo vem sendo monitorado pelas equipes nossas. Tanto do serviço reservado como do policiamento ostensivo. Esse cidadão aí há tempo vem traficando naquela região ali. E hoje nós logramos o êxito em abordar um usuário saindo da sua residência. Ele pegou a pedra de craque, não deu tempo de dispensar. Acabou dispensando dentro da própria caminhonete dele ali e foi encontrado. O mesmo confessor que havia comprado a pedra de craque ali, pagando a quantia de 30 reais. Nós adentramos a residência, foi encontrado mais aquela quantia ali de maconha, bastante dinheiro e uma arma de fogo. Convém-se a orientar que arma de fogo é pra defender ali o seu ponto de venda de drogas, né? Porque é disputadíssimo entre os próprios traficantes ali. Então o cara tem que ter uma arma de fogo ali pra poder se garantir. Vidas amargas, né, Sargento Jota Silva? O pai deste jovem, que tem apenas 18 anos, preso agora em flagrante por tráfico, já matou um outro homem num desentendimento. Ele disse que estava com essa arma aí para se proteger porque parentes da vítima do pai dele estavam jurando ele de morte. Mas na verdade também tem que se preservar e resguardar a boca do tráfico. Com certeza. E se você for ver todos os crimes, principalmente os crimes de homicídio que ocorrem na nossa cidade, envolve o tráfico de drogas. Ou seja, é um matando o outro, disputando ali o ponto de venda. Por quê? O tráfico de drogas é uma atividade muito lucrativa. E hoje em dia ninguém quer saber de pegar no pesado. O cara quer ganhar dinheiro fácil. Só que chega uma hora que a casa cai. E hoje foi a vez desse cidadão. Infelizmente aí, foi pego em flagrante. Temos ali o usuário que disse ter comprado a droga dele. Foi encontrado mais droga dentro da sua residência. Já tem denúncias que pesam sobre ele do tráfico de drogas. O próprio pai já está preso para o tráfico de drogas. Então não tem como ele negar. Eles sobrevivem ali da atividade lista que é o tráfico de drogas. Porém, quando vocês viram ali, o tablete de maconha era meio grande. Não teve como, não teve onde esconder. E acabamos encontrando. Por isso que ela foi encaminhada também. Porque ela sabe da atividade delituosa do filho. Compactua com ele. Inclusive faz o tráfico de drogas junto com ele ali naquela residência. Qual que é o procedimento agora, Sérgio? Nós vamos agora preencher a documentação. E vamos encaminhá-la ali por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.